Sorana de Israel, brasileiros, coloqueiros E se se ela perdeu, foi isso que respondeu A feita que bateu E se planta, só vai viver Sorana de Israel, brasileiros, coloqueiros E se se ela perdeu, foi isso que respondeu Tem um santo remédio, tira e queda é de graça Chora que passa, chora que passa Eu conheço dor de amor e o calmante que relaxa Chora que passa, chora que passa Chora que passa, chora que passa Rio Parada Dura, Rio Nego e Solimães Hora que passa Chora que passa, chora que passa